O paciente junto com seus familiares e acompanhantes podem participar do seu tratamento. Os profissionais devem incentivar essa mudança no serviço de saúde e orientá-los no seu cuidado e segurança. Conheça as ações de segurança do paciente e como auxiliar nesse processo. A identificação do paciente assegura o tratamento correto. Na admissão no serviço e durante a internação, o paciente deve utilizar uma pulseira com nome completo e data de nascimento. A prevenção de quedas é feita na admissão e durante a internação. Se for constatado o risco, siga as instruções da equipe assistencial. Os serviços de saúde devem ter ações para prevenir infecções. Toda infecção adquirida após a admissão é considerada infecção relacionada à assistência à saúde e diversas medidas podem ser utilizadas para combatê-las. Converse com a equipe assistencial para saber sobre a limpeza do ambiente, as medidas de precaução que devemos utilizar, como higiene das mãos, uso de luvas e avental, entre outros, e os cuidados necessários com catéteres e drenos. A prevenção das escaras, as lesões por pressão, envolvem a avaliação da pele do paciente na admissão e durante toda a internação. No caso de paciente muito tempo acamado, busque orientações com a equipe sobre o reposicionamento e uso de almofadas. A ação mais simples e efetiva para combater as infecções é a higiene das mãos. Essa medida individual deve ser realizada por todos, profissionais, acompanhantes, visitantes e pacientes, no serviço de saúde. Aprenda os momentos de higiene das mãos e os passos para realizá-la com água e sabonete líquido ou álcool. Para garantir uma cirurgia segura, informe o histórico de saúde, pergunte quais orientações e cuidados necessários antes e após o procedimento e siga as instruções recomendadas. Os pacientes que fazem diálise devem participar de forma ativa durante todo o processo e verificar antes e ao final do procedimento se todas as etapas de higiene, por exemplo, limpeza de fístula, higiene do equipamento e identificação do paciente, do dializador, foram realizadas. Os medicamentos devem ser utilizados de forma correta. Informe o médico sobre os medicamentos utilizados e esclareça todas as dúvidas sobre horários, modo de usar e vias de administração. No caso de dúvidas, converse com a equipe assistencial e se identificar algum incidente de segurança, notifique a Anvisa pelo Sistema Nacional de Notificação em Vigilância Sanitária, o Notivisa, no módulo Cidadão.